Nesse dia mundial do rim, a gente lembra de alguns dados que chamam a atenção. No Brasil, 140 mil pacientes fazem imodiálise e 30 mil esperam por um transplante renal. Eu converso agora com o médico nefrologista Afonso Nascimento, que vai falar um pouquinho mais pra gente sobre esse quadro, principalmente de imodiálise, esses pacientes que têm problemas de rins e acabam agravando, ou precisando da diálise, doutor, ou também do transplante. Conta um pouquinho pra gente o que acontece pra chegar ao ponto de precisar passar por uma imodiálise. Hoje em dia, no mundo e também no Brasil, as duas principais patologias que levam o paciente a ter doença renal crônica são a hipertensão e o diabetes. E essas duas doenças, que são doenças traiçoeiras, doenças silenciosas, elas vão causando lesões nos vasos sanguíneos do paciente e isso impede que o fluxo sanguíneo renal seja um fluxo sanguíneo adequado. E isso, com o passar do tempo, vai fazendo com que o paciente tenha uma perda de função renal. E quando o paciente tem uma taxa de filtração renal, geralmente menor que 10% da função inicial, da função normal, ele tem a necessidade de alguma terapia renal substitutiva. Então, há a necessidade de um tratamento adequado das doenças de base do paciente, principalmente essas duas que eu citei. Pois é, a gente sabe que existem as doenças crônicas que acabam levando à diálise, mas uma pessoa comum que não tem um histórico familiar de problema renal, ela pode evoluir para um quadro de hemodiálise? Pode evoluir para um quadro de hemodiálise, porque além dessas doenças que eu citei, existem inúmeras outras doenças, doenças de causa genética, doenças secundárias a alguma medicação que foi ingerida, secundária a algum contraste que foi utilizado pelo paciente. Então, as causas são diversas. Então, mesmo uma pessoa comum, assintomática, que previamente não tinha nenhuma patologia, ela pode se surpreender negativamente em uma consulta nefrológica. Por isso que há a necessidade de se realizar um check-up anual, principalmente com a função renal, ureia e creatinina, que é um exame de sangue muito simples de ser feito. Agora, os bons hábitos também contribuem para uma saúde dos rins? Quando se fala em água, por exemplo, realmente a água é uma aliada para a pessoa poder cuidar dos rins, doutor? Com certeza. A gente tem uma indicação limítrofe mínima, na verdade, de ingesta de líquido nas 24 horas, isso varia do peso do paciente, mas uma simplização pode fazer toda a diferença em relação à saúde renal do paciente. Agora, falando dos transplantes, qual é o quadro de transplante renal aqui em Goiás? A espera é muito longa? Então, até fazendo uma coisa mais ampla, explicando uma coisa mais ampla, nós temos inúmeros tratamentos para doença renal crônica e o melhor tratamento, o tratamento mais efetivo é o transplante renal. Desde 2017, nós estamos aqui no HGG fazendo transplante renal e nós já fizemos 607 transplantes e a fila de Goiás é uma fila que está rodando muito rapidamente, porque nós transplantamos muito paciente nesse período, muitos pacientes nesse período. E tem pacientes, a gente até teve um caso muito incomum, teve uma paciente que ficou somente 4 dias na fila. A média de ficar na fila de transplante é mais ou menos de 3 a 6 meses, mas a gente pode se surpreender com essa aceitação de um rim muito rápido e já ter um doador e um receptor adequados. Nós temos transplante de doador falecido, que é a grande maioria, e nós temos também o transplante de doador vivo. A gente sempre orienta o paciente para que ele entre na fila de transplante de doador falecido, para que não haja a impactação de duas vidas tão pesadamente.